Fala, saudosistas! Hoje nós iremos falar de um tema que é de interesse a todos, porque é o lugar onde muitas pessoas guardam seu dinheiro, fazem seus investimentos e pagam as suas contas. Se você já adivinhou, parabéns! Hoje nós vamos falar algumas curiosidades sobre o banco. Não esse da praça, mas sim esse outro aqui. Quando os bancos surgiram? Essa é uma ótima pergunta e nós teremos que voltar para a idade média. Nesse período, essas instituições ainda não se chamavam banco. As pessoas que acumulavam muito ouro e moedas em suas casas ou precisavam se deslocar com grandes quantidades eram alvo fáceis para os bandidos. Nessa época, tinham instituições que guardavam o dinheiro de outras pessoas e forneciam um documento aos clientes, constatando o valor. Com o passar do tempo, esses documentos viraram um tipo de recibo que começou a ser aceito como forma de pagamento. Assim, surgiram as primeiras notas de dinheiro. E como os bancos começaram a ganhar dinheiro? Talvez vocês já saibam a resposta dessa pergunta. Com o passar do tempo, os bancos começaram a utilizar o dinheiro que ficava parado como garantia para que fosse possível emitir novos certificados a outras pessoas. Esses certificados que eram emitidos ficavam vinculados a algum valor extra, como garantia. Esse valor é o já conhecido juros. Assim, o banco conseguia arrecadar esses juros e gerava um capital extra. Mas qual foi o primeiro banco moderno? O primeiro banco moderno data do século XV e se chamava Banco di San Giorgio. Esse banco ficava em Gênova, na Itália. Depois dele, muitos outros foram fundados. Porém, o primeiro banco reconhecido oficialmente foi fundado na data de 1656, na Suécia. Desde então, os bancos foram expandindo e se modernizando, chegando à era digital, onde nem ao banco precisamos ir. Tudo se resolve online, através de um computador ou celular. Espero que tenham gostado desses fatos. E deixe o seu like aí, se quiser ver mais conteúdos como esses. Até a próxima e tchau!